Olá, meu irmão e minha irmã. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez no nosso programa diário Palavra de Deus Meditada. O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de partilhar conosco a Palavra, a nossa irmã, a irmã Denise. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, que ela nos conceda a graça por sua intercessão de um coração aberto e acolhedor à Palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Com alegria estamos aqui juntos de novo para meditarmos a Palavra de Deus. Nesta quarta-feira estamos meditando sobre o Livro de Gênesis. A leitura de hoje é o capítulo 15, de 1 a 12 e depois os versículos 17 a 18. E a Palavra desse dia nos diz assim. Naqueles dias o Senhor falou a Abraão dizendo Não temas Abraão, eu sou o teu protetor e tua recompensa será muito grande. Abraão respondeu Senhor Deus, que me darás? Eu me vou desta vida sem filhos e o herdeiro de minha casa será Eliezer de Damasco. E acrescentou Como não me desses descendência, um servo nascido em minha casa será meu herdeiro. Então o Senhor falou-lhe nesses termos O teu herdeiro não será este, mas um dos teus descendentes é que será o herdeiro. E conduzindo-o para fora disse-lhe Olha para o céu e conta as estrelas se fores capaz. E acrescentou Assim será a tua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E lhe disse Eu sou o Senhor que te fez sair de Ur dos Caldeus Para te dar em possessão esta terra Abraão lhe perguntou Senhor Deus, como poderei saber que vou possuí-la? E o Senhor lhe disse Traze-me uma novilha de três anos Uma cabra de três anos Um carneiro de três anos Além de uma rola e de uma pombinha Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio Mas não as aves Colocando as respectivas partes Uma frente à outra Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres Mas Abraão os enxotou Quando o sol já ia se pondo Caiu um sono profundo sobre Abraão E ele foi tomado de grande e misterioso terror Quando o sol se pôs e escureceu Apareceu um braseiro fumegante E uma tocha de fogo Que passaram por entre os animais divididos Naquele dia O Senhor fez aliança com Abraão Dizendo Aos teus descendentes darei esta terra Desde o rio do Egito Até o grande rio, o Eufrates Palavra do Senhor Graças a Deus Essa leitura de Gênesis Mostra a grandeza do amor de Deus Para com a humanidade Deus escolhe Abraão Para ser o pai de uma geração E como foi lindo Quando ele diz Olha as estrelas do céu E conta-as se for Se for isso possível Para dizer quão grande É a misericórdia de Deus Para com o seu povo Só que como é importante Da nossa parte a fé Deus pode fazer maravilhas Grandes coisas Mas à medida em que Nós também cresçamos na fé Abraão até ali Ele não tinha nenhum descendente Nenhum filho nascido Da sua esposa Mas mesmo assim Ele acreditou na promessa de Deus Quanto mais a gente vai lendo esse livro Mais a gente vai vendo o quanto A mão de Deus trabalha em Abraão E o quanto também ele se entrega Pela sua fé no Deus Na promessa de Deus Abraão acreditou Mesmo que as coisas Ainda não estavam acontecendo Ele não tinha um herdeiro ainda Que era da sua casa E Deus vai dizer a ele Não Abraão O herdeiro será da tua casa Essa grandeza da fé de Abraão É que torna ele depois O nosso pai na fé Abraão confiou em Deus Na palavra de Deus Abraão teve fé naquilo que Deus prometeu a ele Mesmo sem ver Mesmo sem tocar Mesmo se as coisas Pareciam que seriam Impossíveis Aqui a gente vê A grandeza do Deus dos impossíveis Deus faz coisas Impossíveis em quem Coloca nele A sua confiança Abraão teve Essa fé profunda Pode nos emocionar A fé de Abraão E ao mesmo tempo Tem que nos dar Uma certeza Muito grande No coração De cada um de nós Nós não somos Um povo Nascido assim De qualquer forma Nós somos um povo Que tem uma história E uma história Muito linda Essa história Começa lá Com Abraão Tanto que Deus diz Eu sou o Deus Que vai fazer vocês Saírem E mais pra frente Na Sagrada Escritura Deus sempre vai dizer Também a Moisés Se vocês lembram Eu sou o Deus De Abraão De Isaac De Jacó Nosso Deus É um Deus Dos vivos De pessoas Cheias de fé De pessoas Que acreditaram Nele E hoje O grande exemplo Que nós temos É de Abraão Ele promete Uma descendência E ele promete Uma terra E justamente Pela fé de Abraão Ele faz Uma aliança Vocês veem Que em algum momento Abraão Ganha um sono Profundo Ele dorme Ele dorme Como que pra Poder também Assimilar Tudo que Deus Estava fazendo com ele E diz que é um sono Com profundo teror Misterioso teror Porque Deus Ele faz maravilhas Além das vezes Das nossas forças E muitas vezes Nós perguntamos Não acontece com você Meu irmão Nossa Como eu consegui Superar Tal dificuldade Como é que eu consegui Fazer tal coisa Ali a gente vê Como Deus age Na nossa vida O que nós precisamos É confiar Confiar cada vez mais Na sua presença Confiar cada vez mais Na mão dele Que está perto de nós Assim como ele Cuidou do seu povo Desde quando escolheu Deus escolheu Abraão Para ser o pai Do seu povo E mesmo que as coisas Fossem difíceis E parecessem impossíveis É a fé de Abraão Que fez com que ele continuasse E acreditassem E acreditasse sempre em Deus No dia de hoje Também nós Quando acontecer algo Na nossa vida Quando a gente pensar Que tudo é impossível Dobramos nossos joelhos Confiamos na misericórdia de Deus Deixemos que ele faça O mesmo que ele fez com Abraão Que mude a história Mas mude por quê? Porque a nossa fé É sustentada Em cima da fé de Abraão Que sempre confiou Na presença de Deus E na força Que Deus tinha na sua vida Meu irmão Minha irmã Eu convido vocês hoje A renovar essa fé Essa fé Que vem de geração em geração E que está na nossa igreja Renove com muita convicção E peço ao Senhor A cada dia Senhor Aumenta a minha fé Renova a minha fé Faz-me confiar em você Em todos os momentos Em todas as dificuldades Assim como Abraão fez Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Amém